Essa parte aqui, ó, a gente derrete depois com maçarico ou com soprador mesmo, entendeu? E aqui já vai ser uma contraverga, ó, já vai servir pra fazer a contraverga. Aí a gente derrete 10 centímetros, 10 centímetros de isopor aqui, ó, ele já fica como uma contraverga, né? A gente só completa, coloquemos os ferrinhos, né, pra ancoragem e toquemos o concreto aqui dentro. Ó, fica certinho, já serve como contraverga. Pessoal, pra quem não me conhece, me chamo Cristiano do canal Minutos da Construção. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Pessoal, hoje eu vou mostrar esse tipo de material pra vocês, ó. Esse ambiente aqui vai ser o banheiro, né? Tem esse ressalto aqui, ó, depois a gente faz esse chapisco no pilar e a gente reboca, né? Ó, deixamos 2 centímetros, 2 centímetros e meio, 3 centímetros é rebocado aqui, ó. A gente tem essa placa aqui, ó. Já a tubulação, tubulação da hidráulica e da elétrica é rasgada do mesmo jeito, como se rasga uma parede normal. A gente rasga certinho, passa e depois a gente preenche de reboco, normal. Ó, pessoal, sobre a tubulação, a tubulação da elétrica é muito tranquilo de fazer. Você faz o furo no isopor, né? Passa a tubulação ou também se esquecer alguma tubulação pode cortar e ser preenchido com reboco normal. Não tem mistério nenhum. Eu vou pedir a opinião do pedreiro. E aí, pedreiro, isso aí é fácil de fazer, essa placa? O que você tem que dizer? É mais fácil que o tijolo? Bem mais fácil, né? Mais rápido. E sem contar que já fica o reboco pronto, né? Ó, isso mesmo. Então, pessoal, qualquer uma pessoa pode sentar essa placa. Pessoa que tem noção com obra, não precisa ser pedreiro, né, pra sentar essa placa, né? Precisa? Não, né? O ajudante aí tá colocando, não dá? O ajudante coloca. Viu? Ó. Não tem mistério. Colocado lá o sarrafinho pra alinhar ela. Passa o arame. E aperta com a turquês. Pessoal, é passado cola C3, ó. Aí, sentado com massa de tijolo. A mesma massa de tijolo. E aqui, ó. Aqui é feita uma ancoragem com ferro de 6,3. Né? Cada placa que a gente coloca, a gente coloca um ferrinho 6,3. Aí, aqui, ó. A gente faz ancoragem, certinho, né? Fura, faz ancoragem. Não necessita colocar componder, né? Você coloca o ferro inclinado e dá uma batidinha pra baixo. E depois você completa aqui, ó. Esse aqui com o ferrinho 6,3. Amarra aqui, né? Amarra aqui. Show de bola. As placas já deu 2,70, né? Aí, como que aqui vai ser 3 metros de altura, aí vai ter mais uma viga de 30 lá em cima. É pra tocar a laje. Levo a placa, ó. Tranquilo. Dá pra levar essa placa tranquilo? Dá pra levar tranquilo. Olha aí, ó. Só pra erguer tem que ser de 2, né? Ó. Como que aqui já tá num segundo carreiro e vai pro terceiro carreiro, aí tem que ser em duas pessoas, né? Pra não ficar se matando aqui. Mas é bem tranquilo. Essa parte que esse biquinho quebrado não faz mal, né? Você pode preencher de massa de reboco, aí, ó. Né? Massa de reboco. Se é pouca coisa, você pode passar cola C3 também. Não tem problema. Ó, pessoal. Só usar o saturador, ó. Já vai... A mágica vai acontecer no isopor, ó. Já vai fechando o isopor. Sobrador fraquinho aí, ó. Não precisa ser muito forte. Com o maçarino, que também dá pra fazer o mesmo processo. Agora aqui que foi cortado, ó. Ó, pra cortar o isopor é muito simples. Ó. Só pega um arame, ó. Ó. Olha aí, show de bola. Muito rápido mesmo. Muito fácil de regular ela, ó. De acertar ela no lugar. Ó. Show de bola. Pode jogar aí. Não dá nada. A marretinha você consegue alinhar ela. Uma em cima e uma embaixo. Show de bola. Tá ficando alinhado. Não precisa nem ser um arame duplo, ó. Pode ser um arame simples mesmo. É, assim a gente procura não apertar muito aqui que ela arrebenta, né? Aí o que eu faço? Eu dou uma puxadinha aqui, ó. Ó, tirei. Depois só dou uma baixadinha e levo aqui, ó. Bem simples de alinhar, né? Bem simples mesmo. Aí pronto, alinhadinha. Aí, ó. Não tem mistério. Pra quem acha que é difícil de sentar isso aqui, ó. Já, já eu faço o corte aí, Edson. duas pessoas só para colocar no andame Também não precisa se matar, pegar sozinho também, pode pedir para o auxiliar ajudar aí, bem tranquilo O processo está sendo mostrado aqui para quem tem dúvida Massa de tijolo Olha pessoal, aqui foi super rápido fazer isso aqui, olha como ficaram as placas, tudo certinho Se fosse um soprador mais forte, ela é mais rápida, o maçarito, mas nós temos isso aqui É o que a gente tem para hoje, mas faz o serviço direitinho, bem tranquilo, bem rápido de fazer Sempre procurar alocar certinho nos quadros, para depois na hora que vou colocar o piso não ter aquela cunha, está tudo certinho sempre nos quadros a obra, para não ter aquele problema Depois já vou colocar o piso daquela cunha, um lado maior que o outro Sempre presta atenção para isso, certinho, não tem mistério Essa fuga depois é preenchida com o AC3 ou AC2 Externo é bom usar o AC3, interno aqui pode ser o AC2 Para fazer o furo nesse isopor, a gente pega um cano desse aqui, um cano de 50 A gente corta aqui na diagonal o cano para facilitar o furo Vamos fazer o furo aqui para mostrar como é fácil fazer esse furo aqui para passar a tubulação Olha pessoal, olha como é fácil fazer um furo desse aqui no isopor É muito simples, é fazer um furo no isopor É muito simples fazer um furo no isopor Vou usar a inchada para tirar o... Só rodando o cano, olha... Usar... É muito tranquilo Pode fazer vários furo, né? Só passar várias circulações Só estou mostrando para vocês como é fácil de fazer o furo É bem tranquilo Então pessoal A gente sai lá de cima, vem aqui para baixo Dá até um desânimo Saber que vai ter que rebocar isso aqui tudo Olha Chapiscar isso aqui tudo Rebocar isso aqui tudo Aqui lá já fica pronto Você economiza a mão de obra Porque a mão de obra é muito caro hoje, né? Um dia E... então Material Cimento está um absurdo A argamassa também está caro Tudo caro Então... Fazendo com aquele material você já levanta e já está pronto, pô Só pintura Ah, não tem dinheiro para pintura Fiz uma casa Pode morar Depois passa a massa corrida Faz a pintura É... A ideia é economizar Se for para economizar, olha... E ter um serviço bem feito Por que não usar a placa? No caso com a placa você já consegue levar isso aqui, olha... Essa estubulação aqui, olha... Por dentro da placa, né? Para ver custo e benefício Ah, a placa é mais cara que o tijolo É mais cara que o tijolo Mas você não vai precisar rebocar Não vai precisar chapiscar E a mão de obra do pedreiro E aí tem que ser um pedreiro bom para fazer o reboco Porque senão Começa a fazer o reboco, né? Coloca alvenarite demais Ou às vezes a argamassa vem com cal demais Aí começa a rachar daqueles pés de galinha Então o melhor Na minha opinião Olha que eu trabalho com bastante tempo com obra Por que não usar essa placa? Qualquer dúvida deixe seu comentário que eu vou responder Beleza? Até o próximo vídeo Tchau! Tchau!